I got a woman, I got you, you make me feel love, and I do, I got a woman, I got you, make it love Salve, salve galera do Central HQ, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu me chamo Fernando e este é um vídeo de sorteio, sim, fazia algum tempo já que eu não fazia um vídeo de sorteio Pra graciar vocês que são inscritos aqui do canal Central HQ E vamos aproveitar aí o filme da Mulher Maravilha que está chegando A grande fase da DC Comics que chegou aqui no Brasil, universo DC, renascimento Então eu separei alguns materiais aí que vai ter somente pra um ganhador Quem ganhar leva tudo, ok galera? Então vamos começar aqui com um presente que eu ganhei do Roberto Dias Costa Que é colaborador do site do Central HQ Ele mandou a edição gringa de Wonder Woman, a número 1, edição de colecionador Tá toda bonitinha aqui, fechadinha Temos ainda o One Shot, o especial Universo DC Renascimento Ó, lacradinho galera Superman número 1 Batman também número 1 Mulher Maravilha número 1 Aqui é a versão brasileira, né? Pela Panini Comics Action Comics e Action Comics número 1 Então o sorteado levará todas essas HQs Aí você vai me perguntar, Fernando, quais são as regras, galera? Não terá regra Sério mesmo, não terá regra Na verdade a única regra, obviamente, é você se inscrever nesse sorteio Pra você poder participar e ser sorteado E eu vou utilizar um aplicativo do Facebook Eu sei que nem todo mundo tem Facebook Mas é o meio mais confiável De ter um sorteio aí mais transparente e tal Então eu vou deixar na descrição o link Pra quem quiser se inscrever e participar desse sorteio E como não tem regras A única coisa que eu peço pra vocês é o seguinte Se você curte o nosso canal E não é inscrito ainda Clique em se inscrever Se você já é inscrito Compartilhe esse vídeo de sorteio Compartilhe os outros vídeos do canal Tanto na sua timeline Como em grupos do Facebook De quadrinhos Crie principalmente uma playlist E adicione os vídeos que você mais gosta do canal É uma forma da gente crescer E poder realizar até outros sorteios pra vocês Enfim, é uma forma de você agradecer Esse sorteio que eu estou fazendo Aqui no canal Central HQs Então é isso daí galera Curtam esse vídeo, compartilhem Enfim, ficamos até a próxima Fui! 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 Fui!